Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje um vídeo um pouquinho diferente né, a gente decidiu fazer um react top 5 bizarrices que a equipe separou para eu assistir junto com vocês aqui de coisas da UNB, bizarrices que aconteceram na UNB, mesmo eu estando aqui já 5 anos, 10 semestres que eu fico tipo, meu Deus, esse lugar é muito insano tá ligado, aí vamos ver junto, vamos ver como é que vai ser, talvez tenha alguns vídeos que eu já vi ou não, não sei, se você tá chegando agora, tá perdido aqui no canal, esse é um canal sobre faculdade e profissão, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da UNB e a gente fala sobre diversos assuntos sobre a realidade da faculdade, espero que você curta, se você não é inscrito já se inscreve, não perde tempo e bora para os vídeos, todos, então vamos lá, tem até uma pastinha aqui já, cheerleader pegando manga, mano, antes de eu botar esse vídeo, assim, é engraçado porque na UNB tem muito essa coisa de cheerleader né, então tem a galerinha lá no CO, no centro olímpico, que fica meio que treinando né, joga gente tipo alto, puxa e tal, então isso é meio que já conhecidinho assim, ainda mais que o CO fica perto de onde eu moro né, que é a casa do estudante, então meio que já vi essa galera fazendo algumas coisas, agora pegando manga, vamos ver aqui, tá, porra, mano do céu, o vagabundo jogou a menina pro alto pra pegar a manga, filho, agora que eu entendi o porquê que é Thilini pegando manga, puta merda, mano, é isso que eu te falo, é essas coisas que você vê na UNB, tá ligado, assim, o povo tá treinando, deve ser um dia comum o povo tá treinando ali, a arte de jogar as pessoas pro alto, aquela coisa muito maneira, que eles não sei nem se é um esporte essa porra, mas aí um provavelmente um virou pro outro, falou mano, bora pegar a manga, jogar essa menina pro alto pra ver se ela consegue pegar a manga, aí não é que deu certo, mano, a galera é muito insana, vamos para o segundo vídeo, galinha gigante, olha o nome do vídeo, vamos lá, galinha gigante, meu Deus, mano, o maluco se fantasiou de galinha, mandando pelo ICC, bora me diz, isso é uma matéria da faculdade, por que que esse maluco tá fazendo isso? Eu não entendo, fala pra mim, o que que levou uma pessoa, eu não sei se são, o professor virou e falou assim, galera, hoje eu vou querer que vocês façam um trabalho, que é se fantasiar de galinha gigante e ficar andando pela UNB, ou sei lá, se o cara tava em casa e falou, quer saber, hoje eu vou de galinha gigante pra UNB, esse, esse próximo vídeo, assim, esse eu já vi, esse na época ficou muito famoso, acho que saiu até no jornal, que é o maluco no PDS, mano, é um bar aqui, né, em Brasília, muito conhecido, e todo ano tem, tipo, uma festa, assim, né, lá, um encontro, a galera todo mundo se janta e tal, vamos ver como é que é, vocês vão ver, né, que no caso eu já vi, olha esse maluco, tá que pariu, é um vídeo rápido, é um vídeo simples, é um vídeo sem muita arte, né, mas basicamente o cara ficou muito louco, foi parar lá em cima do poste, tá ligado, é aquele poste ali, na verdade, é o sinal, né, o semáforo, então é muito alto, mano, aí, alguns perguntaram se ele tinha morrido e tal, não morreu, ele tá bem, graças a Deus, deveria estar muito bêbado, só quebrou ali um pouquinho as costelas, nada demais. Só quebrou ali um pouquinho as costelas, nada demais. Só quebrou ali um pouquinho as costelas, nada demais. Vamos ver esse pra piano na UNB, né, vamos ver que vídeo é esse. Pô, mas aí ela lançou a braba demais, mano, será que ela tá tocando mesmo? Tá, pô, mano, esse aqui é mais artístico, esse já é mais parrado, maneiro. Tá vendo, é essas coisas que acontecem, mano, é uns bagulho meio, tipo, tem de tudo, tá ligado? Foi essa música que é maneiro, né, eu gosto dessa música. Maneiro, mano, esse aqui eu curti, esse aqui foi um estado da arte. Agora, esse daqui, mano, eu já tô vendo que não vai ser algo muito estado da arte, tá ligado? Tapa na cara no R.U. O R.U., se você não sabe, é um restaurante no meu estado, a gente come, né? Tem vários, tem vídeos que eu falo sobre isso aqui, se você quiser saber mais, já coloca nos comentários. Vamos lá. Chegou até o maluco e falou, mano, peraí. Mano, de longe esse vídeo é o melhor fim, na moral, acho que ele ficou por hoje por causa disso, na moral. O que é que leva, me diz pra mim, o que é que leva o ser humano a parar no meio da R.U.? Assim, eu vou sincero pra vocês, você que é de fora, né, provavelmente você vai pensar, caraca, mano, olha que pesado, né, eles tão dando tapa no agador. Mas, mano, provavelmente isso é só uma doidice, tá ligado? Eu sou uma invenção de modo, um teste social, alguma coisa assim, desse pessoal da arte cênica. Sempre tem alguém, mano, que tá fazendo alguma coisa. E, assim, eu não duvido muito que isso seja um trabalho, tá ligado? É igual eu falei da galinha, não é muito difícil o professor ter falado, ó, eu quero que vocês façam algo pra analisar como a sociedade vai se comportar, e provavelmente saiu isso daí, mano. Então, assim, esse vídeo foi pra isso, pra gente poder ver, né, como é que existem bizarrices e loucuras dentro da faculdade. Eu mostro muito aqui sobre como é que são as vantagens, as desvantagens de se estudar numa universidade. e a UNB acabou de mostrar mais uma das suas belezas, né, as suas loucuras, como é que você junta um monte de gente muito doida junto, vira tudo isso. Se você curtiu, não deixe de dar o seu like, coloca nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal sobre a faculdade, se você tem muita dúvida, e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso! E aí E aí Obrigado.